CACILDA! CACILDA! Ai, Frederico, meu amor! Amor, a Cacilda me disse que você veio. É, que a tia Flora e eu tivemos que sair para fazer umas compras. O que é que você tem, meu amor? Por que é que está chateado? Eu te disse. Eu te disse que se me traísse, eu te matava. Ai, não! Faca, puta! Ai, me solta! Você está louco, Frederico? De onde você tirou isso? Como pode se meter com meu sobrinho? Você vai se arrepender disso para o resto da sua vida. Ainda não acabei. Vem cá. Me solta! Eu vou te matar. Tia! Mas o que é isso aqui? Oh, Frederico, só a minha sobrinha. Você ficou louco. Menina! Sua sobrinha não passa de uma aproveitadora, uma qualquer. Isso é demais! Eu não quero te ver nunca! Mas por que tudo isso, Frederico? Ai, Virgem Santa, eu sabia! Sai, eu estou daqui! Sim, senhor, agora mesmo. Nossa, parece que ele está com o diabo no corpo. Eu estou esperando, Frederico. Por que você está maltratando ela? Me diga! Por que essa safada está de casa com meu sobrinho? Com o Carlos de Manuel? Não! Eu não vou te perdoar! Eu nunca pensei que pudesse querer me matar! Eu te dei a minha vida, sabia? Foi, foi! Minha juventude! Não me importava com o que os outros diziam! Os outros não te deram o que eu te dei. Se não fosse por mim, você não me via assim. Por favor, Frederico, isso não é coisa de cavalheiro! Ah, Flora, não me venha agora fazer uma cena dos seus filmes. Muitas moças beijariam os meus pés para viver como essa aí vive. Ah, e você está esperando o quê? Por que não procura uma que te aguente? Terminei com isso, pelo amor de Deus. Você ficou desse jeito porque o Carlos de Manuel veio aqui me visitar e foi comigo com a minha tia na igreja! Ah, agora ficou claro! Aposto que as fofoqueiras da Efigênia e da Eduvisa... Não, 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 agora já chega! O próprio Carlos de Manuel me confessou! Também ele está mentindo! Eu não consigo entender como seu sobrinho pode inventar uma coisa dessa! Carlos de Manuel não ia mentir para mim! Querida, não vai ganhar nada se continuar mentindo! É melhor dizer a verdade para o Frederico! Que verdade? Ora, é seu sobrinho quem anda atrás da Débora! Vai ver que o Carlos de Manuel confunde a gentileza com outra coisa! Eu trato ele bem porque é seu sobrinho e também... Eu tenho que dissimular para que ele não saiba o que existe entre nós dois! Calma, filha, não chore mais! Mas você não sabe como me dói que ele duvide de mim! Ele queria me matar, tia! Matar você? Não parou para pensar no quanto eu gosto dele! No quanto gosta dele! Eu só vivo para fazer ele feliz, ainda que seja escondida! Débora, não será que o Frederico se cansou de você e está usando essa desculpa do sobrinho para se desfazer de nós dois? Ah, cala a boca! Cala a boca, Flora! Cala! De agora em diante, eu prometo... Mesmo que todos me desprezem, eu vou dizer a verdade... Que o único homem que eu amo é você! Porque eu... Eu ainda te quero, Frederico! Mas que troca! Eu também te amo, sabia? Mas se você me enganar, não vai viver para contar para ninguém! Entendeu? Espero que você não duvide mais de mim! Débora... Nem pense em me enganar! Nunca! Nem pense em me enganar! Nem percebe! Nem pense em me engana! Nem pense em me enganar! Nem pense em me enganar! Mas vai se desculpa! Nem pense em me enganar. Vamos ver a thing! Não vai ser de limbo. Nem pense em se desculpa!